olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu adiantei tá ok então aqui eu vou fazer a quarta carreira o dar três lançadas vou vir diretamente aqui tá então olha só aqui eu fiquei com um espaço tá bom então eu vou vir aqui vou fazer um ponto alto triplo aqui no seguinte um ponto alto triplo tá então aí nesses três pontos eu fiz um ponto para cada ponto então aqui eu tenho mais três pontos altos tá onde eu fiz aqui ó três pontos altos triplos no mesmo lugar eu vou fazer um ponto para cada ponto aqui também ok um ponto alto triplo e aqui dois ó e aqui três ok agora eu vou fazer um em cima da flor aqui tá então aqui ó três lançadas um ponto alto triplo em cima da flor agora vou trabalhar aqui nesse espaço vou fazer três pontos altos triplos nesse espaço eu faço três não desculpa 4 1 2 3 e 4 e agora eu tenho que fazer aqui na na folha central tá então aqui ó um ponto alto triplo e uma correntinha de espaço agora eu vou repetir tudo o que eu fiz aqui vou fazer desse outro lado tá então aqui ó começando aqui eu vou fazer mais um tá e agora eu vou começar a fazer aqui ó então aqui nesse espaço vou fazer quatro pontos altos triplos e aqui dois e três e quatro e aqui no na folha eu vou fazer um e aqui eu vou fazer um ponto alto triplo para cada ponto tá vai ficar assim ok agora aqui eu preciso de um espaço apenas duas lançadas aqui no ponto alto duplo um ponto alto duplo e duas correntinhas e aqui eu vou fazer meu grupinho de quatro pontos altos duplo então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira então agora eu vou fazer a quinta carreira tá duas correntinhas agora vou trabalhar com ponto alto triplo uma duas três lançadas aqui no ponto alto duplo vou fazer um ponto alto triplo sem terminar 3 lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto triplo sem terminar e arremato no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 3 no seguinte 4 ok agora eu arremato todos duas correntinhas aqui no seguinte um ponto alto triplo no seguinte 1 ponto alto triplo no seguinte 1 ponto alto triplo sem terminar aqui no seguinte 1 ponto alto triplo sem terminar e arremato ok vai ficar assim ó tá bom então aqui eu faço aqui eu faço 2 correntinha aqui eu faço 2 correntinhas e aqui eu faço um ponto alto triplo no ponto seguinte ok ok então aqui onde tem essa correntinha é bem o centro tá então aqui daqui para cá eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá então aqui eu vou fazer a separação de uma correntinha e vou começar aqui do outro lado tá então aqui ó três lançadas pulo a correntinha vem aqui no seguinte e faço um ponto alto triplo aqui tá a seguir eu faço dois pontos altos triplos fechados juntos então aqui um nesse ponto é que no seguinte vou repetir novamente aqui o arremata e aqui no seguinte um ponto alto triplo e aqui no seguinte um ponto alto triplo ok agora eu faço duas correntes correntinhas de espaço e aqui eu vou fazer quatro pontos altos triplos fechados juntos um para cada ponto aqui ó e aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 e arremata uma duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ó aqui eu faço um ponto alto triplo e aqui no seguinte um ponto alto triplo ó e aqui no último ponto um ponto alto triplo sem terminar e aqui no ponto alto duplo um ponto alto triplo triplo sem terminar e arremata ok olha só dá certinho tá bom então aqui continuando eu faço duas correntinhas de espaço e aqui eu vou repetir tá ponto alto duplo os quatro pontos altos duplo centrais aqui aqui tá depois é só repetir aqui é a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá bom então carreira seis aqui eu adiantei ok vou fazer uma duas correntinhas ponto alto triplo ouvir aqui nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto triplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto triplo sem terminar e arremata agora eu vou fazer aqui ó aqui nesse espaço tá eu tenho duas correntinhas então vou fazer dois pontos altos triplos tá e aqui assim aqui em cima e aqui em cima onde eu fiz os quatro pontos altos fechados juntos eu vou fazer apenas um tá ó quando eu falo ponto alto é ponto alto triplo tá que eu tô trabalhando com ponto alto triplo então aqui nesse espaço tem duas correntinhas eu vou fazer dois pontos aqui nesse espaço tá bom então aqui eu vou repetir novamente que eu fiz aqui tá do três lançadas aqui nesse ponto seguinte eu faço um ponto alto triplo sem terminar aqui no seguinte dois três ó e aqui no seguinte três e arremato ok agora eu sigo fazendo duas correntinhas aqui é bem o centro então aqui tem um ponto ea eu vou fazer uma correntinha tá então aqui nesse ponto aqui eu vou fazer um ponto alto triplo e aqui dois e três pontos altos triplos as duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um ok ok agora é só fazer desse outro lado a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui então vamos lá e aqui eu vou fazer a separação com uma correntinha tá e vou começar aqui ó nesse ponto seguinte então primeiramente eu faço um ponto alto triplo ok faço as duas correntinhas e faço aqui mais três pontos altos triplos nesse mesmo lugar aqui um 2 e 3 tá duas correntinhas de espaço e agora eu vou fazer três pontos altos triplos fechados juntos pegando um em cada ponto então aqui o primeiro aqui não sei gente 2 e aqui no seguinte 3 o e arremato tá então aqui no espaço de duas correntinhas vou fazer dois pontos altos triplos aqui no espaço nesse mesmo lugar aqui eu vou fazer apenas um aqui eu vou fazer apenas um aqui eu vou fazer apenas um passo para o próximo espaço e vou repetir dois pontos altos triplos nesse mesmo lugar e aqui eu faço meus três pontos altos triplos fechados juntos aqui um no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 e arremato tá então agora duas correntinhas e aqui eu vou repetir meu grupinho de quatro pontos altos duplos ok então agora é só seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado também tá tá